A gente não aguentou ficar lá nem três minutos, aí passou aqui ó, da pedra, já para de dar aquele vento e o frio e aqui já fica quente de novo, né? Nossa, animal, animal! Galerinha, olha o sol que abriu! Sol, calor, né? O vento parou... Bom, se vocês gostam do sol e gostam do Brasil especial, não esquece de seguir a gente, hein? E eu sou o Preto, eu sou a Fábia, ela é a pequena Luna e nós somos... É o Brasil Especial! Só que pera lá, pera lá, pera lá, tá faltando uma integrante aqui! Ah! A Mica! É, a gente já conhece! De volta à Família Brasil Especial! Prazer! Passamos em Prud aqui, na verdade a gente estava na estrada, né? Aí a gente dobrou para a direita para filar a boia na casa dessa maravilhosa... A gente veio matar as saudades! Ai que bom, ó! E ela já trouxe a minha visita, todo mundo! E aí você trouxe a gente aonde hoje, Mica? É, hoje é no Salto do Papo Aranjo no Grande! É... É... E olha que legal, além da cachoeira, tem uma usina que está em funcionamento aqui! Ela gera energia para a empresa Santa Clara de celulose e papel, não é isso? Então é uma energia, é uma usina particular! Foi lá, recebeu a gente no carro, ajudou a Luna a chegar até aqui, né filha? Para você ver a cachoeira, então ali está a turbina da usina, mas o que eu vou mostrar para vocês, ó... É essa cachoeira aí galera, olha que coisa linda a gata! Maravilhosa! Olha isso! O vídeo não interpreta, né? O que a gente está vendo pessoalmente aqui, mas é maravilhosa! Ah, acho que eu vou ter que voar o drone ali, hein! Ah, acho que eu vou ter que voar o drone ali, hein! É aquela história que a gente sempre comenta, é difícil na natureza a gente ter acessibilidade, né? Eles aqui estão lutando para isso, mas enquanto não tem, as pessoas ajudam a gente. O dia já se prontificou, ó, e a gente conseguiu vencer com a Luna até o primeiro mirante. Galera, a gente veio no outro mirante aqui, tem uma outra visão, parece outra cachoeira, não é? É! Incrível, a gente está mais pertinho dela agora, né? A gente andou dali, ó, até aqui já dá outra visão, ó, vou mostrar para vocês. Opa! 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 Olha isso! Quase eu vou para o chão! Essa pocinha ali, ó, olha o escorregão que eu dei, ó, mas eu vou mostrar para vocês ali, ó, a outra visão, olha o paredão ali que lindo aqui, ó, deixa eu ir pelo cantinho para eu não cair, ó, olha o arco-íris! Incrível, o vento está forte agora, hein? Eu amo o drone na hora certa, vocês viram aí as imagens, né, do drone, foram lindas, né? Mas olha que bacana, eu não estou ligeiro, eu estou com um monte de ó, de vidro. Olha a cor doente, maravilhosa a cachoeira. Tem que amarrar, gente, para poder desviar a água, né, ó, tem que ter água e desviar para ir para lá, para a usina. Olha a cor doente! Super interessante, mãozina particular. Que fácil! Tem uma outra visão no paredão, é uma coisa que vai lidar ali. Aeee! Eee! e o velho do motorhome está procurando sarna para se encostar depois que ele pode cair ele vai pela fronteira mas ali ainda é perigoso porque também está escorregando vai ter uma bitcassetada está limpo? limpou do que sabe em casa limpou? deu, virado agora a blogueirinha quer tirar a melhor foto da princesinha mas aí fica fácil com ela está admirando a água ela não dá nem atenção com a foto não é filha? não gosta? é filha de água quase não gosta contrariando o nosso gosto a gente deixou a luna com eles e a gente vai encarar a descida no degrau é ou não é? é, porque são muitos degraus e está muito escorregadio aqui está meio perigoso a gente na verdade não costuma amarelar mas como eles insistiram para ficar com a luna ali a gente também vai dar um voto de confiança para eles e vai descer sozinha para vocês verem olha a escadaria de ferro dá um medinho nossa, dá bastante medo dá muito medo medo ou mas é seguro é seguro é, mas dá um medinho porque balança é uma tela e aqui é onde passa água para gerar energia agora ficou alto dá mais medo ainda olha a altura que é galerinha não é mole não não olha o paredão agora a gente está do lado do paredão interessante a gente está sentindo aqui a vibração da água passar olha como treme muito interessante e ali água brotando na pedra é toda a estrutura que precisa para a manutenção da usina e tem mais degraus vai até lá embaixo aqui a gente já vê a névoa da cachoeira parece uma fumaça mas é uma névoa olha isso já está respingando aqui já bem molhado já fica bem mais escorregadio mãozinha no corrimão olha isso a gente está tomando um banho aqui está tomando um banho né ó faltou meu parta-vento e a temperatura caiu sei lá uns 4, 5 graus já com vento gelado pra caramba ó dá pra tomar banho aqui ó olha isso meu a gente não aguentou ficar lá nem 3 minutos aí passou aqui ó da pedra já para de dar aquele vento e o frio e aqui já fica quente de novo né nossa animal animal estou toda molhada eu acho que trazer a luna aqui seria fácil por causa dos degraus que é bem largo não são nas pedras nada mas ali e a gente não ia levá-la lá porque está muito frio e muito vento é quase uma sensação de entrar embaixo da cachoeira sensacional né muito já está com calor né fantástico já deu calor já do frio já passou por calor e esse paredão aí incrível quantos anos já não deve ter isso aí muito mais de 100 anos e olha repara essas árvores balançando isso aqui é a força da água não está esse vento todo é a água batendo nelas fazendo todo esse movimento é verdade morreu mas passo bem mas olha muito a pena é lindo vamos ver a reação da sua filha quando te ver vamos e aí filha ficou bem? hein? ficou bem ficou bem? voltei minha narigudinha sentiu a falta da gente? hã? nós sentimos caraca filha olha que bonito mesmo uma raiz de árvore ó fundiu com o muro bacana hein? parece até artificial olha parece mas é lindo olha não e olha o detalhe a árvore veio aqui ó fundiu no muro passou entre a coluna passou por dentro da outra coluna e saiu bom e com essa árvore de fundo aqui ó a gente vai encerrar esse vídeo foi um vídeo curtinho mas eu vou falar pra vocês surpreendeu essa cachoeira gente hein? linda muito bonita bom na ida o áudio não ficou muito bom vocês puderem repetir que lugar que a gente está nós estamos em uma propriedade particular na empresa Santa Clara Santa Clara nós estamos no salto Tubarão do Rio Branco o salto a 64 metros de altura e 40 metros de profundidade ele está dentro do Rio dos Pados é um rio que corta a cidade no município de Proventão show de bola então vocês que ficaram até aí curte, compartilha segue o Brasil Especial em todas as redes sociais que a gente só mostra coisas assim ó só coisas boas por isso que a gente não faz sucesso só mostra coisa boa não tem perrengue e aí é Tchau.